Um grande incêndio atinge o prédio histórico do mercado público de Porto Alegre. Pelo menos 25% do prédio estão em chamas. Acompanhamos imagens ao vivo pelo helicóptero da RBS-TV, mostrando a situação do prédio no centro histórico da capital. O fogo teria começado por volta das 8h30 da noite e ainda havia pessoas no local. De acordo com a Brigada Militar, todos teriam conseguido deixar o prédio. Não há informações de feridos. São pelo menos seis caminhões do Corpo de Bombeiros trabalhando no combate às chamas. O mercado público de Porto Alegre tem 144 anos. Já foi atingido por outros três incêndios. É tombado pelo patrimônio histórico e cultural da capital gaúcha. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Voltamos com mais informações sobre o grande incêndio que atinge o mercado público de Porto Alegre. O fogo já dura quase duas horas. O repórter Maurício Gonçalves está no local e por telefone nos dá mais informações. Maurício. Boa noite, Simone. A grande polêmica do momento aqui é que estaria faltando água atorna, bombária, a bombária e o fogo. A gente está fazendo aqui, por exemplo, que a gente vai mandar aqui em frente, a gente vai passar o mercado público. A gente vai mandar muita chama que vai mandar e não há bombérios trabalhando nesse local. Tem bombérios e também tem falta de água. O prefeito é muito afortunado que nesse momento acabou uma agregação da Alegre e vai ficar em frente, não é verdade, vai dar toda a sorte, vai dar toda a sorte, vai dar toda a sorte, vai dar muita reclamação, vai dar muito trabalho de bombeiros, muita reclamação, porque falta água e faltam soldados do porto de bombeiros. O fogo atingiu o mercado público na região central de Porto Alegre, no centro histórico, e nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Voltamos com mais informações sobre o incêndio no mercado público de Porto Alegre. Ao vivo imagens do helicóptero da RBS. O fogo começou por volta das oito e meia da noite e já é considerado controlado pela Brigada Militar. Pelo menos 40 homens e oito veículos do Corpo de Bombeiros são usados para o controle das chamas. Ainda há focos. Foi solicitado o reforço dos bombeiros mesmo do município de Canoas. Temos agora imagens gravadas mais cedo. O fogo começou no quadrante que fica na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos. Segundo a Brigada Militar, ainda havia pessoas no local no momento em que o incêndio começou, mas todos conseguiram deixar o prédio. O prefeito da capital, José Fortunati, que já assinou a defesa civil do estado, esteve no local. O grande problema agora é debelarmos o fogo. Essa é a única preocupação do momento. Depois, vamos fazer o que fazer. Voltamos com mais informações a qualquer momento. Voltamos a falar sobre o incêndio de grandes proporções que atinge o mercado público no centro de Porto Alegre. E nossa equipe registrou o trabalho dos bombeiros e o drama dos feirantes momentos após o fogo começar. Olha, gente, a informação que nós temos até agora é que o fogo começou no quadrante sul do mercado público. Todas as lojas do segundo piso foram destruídas pelo fogo. As informações que também conseguimos é que não temos nenhuma vítima fatal. O trabalho dos bombeiros agora é para conseguir conter as chamas, que já estão tomando todo o segundo piso com risco de ir para o primeiro piso. As informações que nós temos do corpo de bombeiros é que o fogo começou no quadrante sul e se alastrou com muita rapidez porque é uma estrutura antiga, prédio tombado, com muita madeira. Então a chama se alastrada com muita rapidez. Felizmente, ao que parece, não temos nenhuma vítima. O grande problema agora é debelarmos o fogo. Essa é a única preocupação do momento. E aos poucos, os lojistas do mercado público começaram a chegar. E ao ver as cenas que vocês estão vendo agora, caíam em desespero. Por que as meninas estão nervosas? É cheio de comércio dentro do mercado aí. Mas tem comércio? Tem, tem banho dentro aí. As informações do repórter Manuel Soares com o início do fogo, que já é considerado controlado pela Brigada Militar. Ainda há poucos focos no mercado público. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre o incêndio no mercado que vai passar por início amanhã, às 9 horas da manhã. Está controlado o fogo que destruiu cerca de um terço da área do mercado público de Porto Alegre. Cerca de 70 bombeiros e 10 viaturas foram acionados para controlar as chamas, que começaram por volta das 2h30 da noite. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Amanhã, o prédio será periciado. Não há informações de feridos. A região no centro da capital está isolada e a orientação da Defesa Civil e da ECTC é que a população evite a área a risco de intoxicação com a fumaça. O mercado, tombado pelo patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre, tem 144 anos. Já foi atingido por 13 incêndios no século XX, o último em 1979. Mais informações a qualquer momento. Marcada para amanhã deste domingo, uma avistoria no mercado público de Porto Alegre parcialmente destruída por um incêndio. Depois, os mais de 100 intermissionais das bancas se reuniram com o prefeito da capital. O fogo, que está controlado, consumiu cerca de 30% do prédio, segundo a Brigada Militar. A parte mais atingida é a superior, onde as chamas começaram por volta das 8h30 da noite. Podemos ver nas imagens gravadas pelo helicóptero da RBS como foi o combate às chamas por bombeiros de Porto Alegre e Canoas. Ainda há pequenos focos de incêndio e a recomendação é que se evite a área no centro da capital. Agora vemos o mercado ao vivo, faltando um minuto para meia-noite. Conforme os bombeiros, não há feridos. Mais informações ao longo da nossa programação e a cobertura completa no Célio Domingos.